Eu já passei por tanta coisa e percorri vários caminhos. É verídico que no início nada fazia muito sentido. Tinha um riso escancarado, um choro inibido, uma força fraca pra não ser mais um sofrido visto. Eu gostei pra entender o sentido de estar aqui, mas queria algo que valesse o fato de eu existir. Então deixei fluir várias inspirações sobre os acontecimentos, pois tinha hospitais sem atendimento, os impostos crescendo e várias críticas relatadas no caderno. Uma junção de sentimento, sendo poesia com a realidade da nossa maravilhosa cidade rodeada de comunidades que embelezam as nossas paisagens. Eu gostei pra entender o que já estava na minha cara, que minha vida sempre foi poesia arritmada, que eu sou verde e também sou marrom. Eu represento o solo e a flora desse chão. Eu sou o choro, mas também sou o sorriso. Como um dia ensolarado, só que às vezes invertido. Sou uma explosão silenciosa, às vezes sou contraditória, mas faço a minha história. Quando mais nova, cabelo zoado na escola. E hoje ele tá na moda. Rumo ou não dá voltas. Rua apenas o merchandising. Perceberam que é negra mais da metade da sociedade. Liberdade maquiada, não televisionada. E pelo fato de ser preta, ainda sou barrada, mal olhada e criticada. Em meio a tudo isso, sou mulher crespa e favelada, tendo diferencial e sendo naturalizada. Mulher crespa e favelada, com raiz que não precisa ser plantada. Sou cansaço, mas também sou disposição. Eu levo nas veias o sangue da escravidão. As palavras podem ser atualizadas, mas o preconceito ainda é antigo. E em pleno século XXI, ainda é visto o racismo. E pra quem nunca o sofreu, é chamado de vitimismo.